A CIDADE NO BRASIL Quando o sinal fecha, certo? Quando ele fecha e eu entro nele, ah, rapaz, mas é um tal de gente pegar, é um documento pra ler, ou é de celular. Já vê que vai ser mangueado. Ó. Entendeu? Ó. Quando para lá o carro, muitas vezes a pessoa tá muito nervosa, então ela para estressada ali, poxa, parou pro sinal vermelho pra mim, caminhos fechados pra mim, sabe? Aí de repente, chega uma pessoa e quebra essa realidade, completamente. Eu gosto de fazer isso. Vão cá, aqui? Se não, a gente trabalha com o pessoal, mas que tem um dinheiro mesmo. Com o seu financeiro é melhor. Se você tiver uma coisa que chama atenção deles, eles compram. Se você passar de carro assim, às vezes você nem repara que a gente tá olhando, aí você fala que goiaba bonita. Só se a gente consegue ler os lábios seus. Goiaba bonita. Ei, brother. Beleza? Tranquilo? Bom dia. Vamos levar uma balinha hoje? Eu que agradeço. Aquele espaço lá eu vejo como um escritório. Meu escritório é o ar livre, porque ali eu vou e atendo um, atendo outro, atendo outro. Tem aqueles que eu conheço, tem aqueles que eu não conheço, que eu passo a conhecer. Atualmente são 23 anos e pra esses 23 anos não foi fácil. o semáforo, apesar de tudo, é muita energia negativa. Não dá pra descrever assim, tipo... É só vivendo, tá? Tem gente que passa pra te humilhar na rua assim, tipo... Você tá indo, fecha o vidro. Você passou, abre o vidro. E o carro... o carro, ele deixa a pessoa bem prepotente assim. Às vezes a pessoa tá de frente pra você e tá assim. Fingindo que não tá te vendo. Até cachorro, quando vê o outro, se cheira, né? A gente vê muitas pessoas com problemas dentro dos carros. Eu sinto isso, eu vejo. A pessoa deixa transparecer. Eu manguei a pessoa, peço uma moeda, ela não tem. Eu já vi pessoa desesperada, mano. Não tem uma moeda pra me dar. Saúde e paz aí. Obrigado por me atender, fiquei feliz. Muito obrigado. Só pela sua simpatia eu te ajudava. Não, obrigado. Você já me deu tudo que eu precisava. Atenção. Atenção é tudo. Muito obrigado, senhor, viu?